Eu fico bastante travado na hora de começar a gravar meus vídeos. Eu acho que a gente fica... Parece que a gente é chato, parece que fica meio forçado. A minha pergunta é como melhorar, né? Ou como tentar melhorar essas gravações. Parecer mais natural sem parecer tão chato assim. Então tá bom, vou te dar uma dica suprema. É simples, mas não é fácil. Você mora no interior de Minas, né? O que acontece? Isso, estou de Minas. Eu acredito que essa travação que vem de falar para a câmera é porque a gente, quando fala com alguém, como a gente se sente é diretamente proporcional como a pessoa reage àquilo que a gente fala. Vou te dar um exemplo. Você está numa roda de amigos. Você está contando uma piada. Não sei se você conta piada, mas vamos supor. Como você se sente contando aquela piada, o seu cérebro meio que lê o que as pessoas estão vendo, como elas estão reagindo, se elas estão assim ou se elas estão assim. E ele vai alimentando você. Ah, tá certo, tá errado, tá indo, tá aquilo. É uma retroalimentação. Na câmera não existe tal retroalimentação. A câmera é um objeto negro, preto, que não reage. Você pode contar piada mais engraçada, você pode contar... E ela não reage. Claro, não reage. E o fato dela não reagir indica para o seu subconsciente que não sei se eu estou indo bem. E esse não... Se você já entrou achando que não sabe se está indo... Isso é tudo inconsciente, tá? Você não tem controle nenhum sobre isso. Você já não sabe se está indo bem. Ele não reage. Você tenta melhorar no caminho. Então você está lidando com o seu cérebro falando, sei lá, ai, tá chato. E essa retroalimentação, inclusive, cansa. Não sei se você já fez uma hora de vídeo, ou meia hora de vídeo, ou dez minutos de vídeo. Parece que você correu uma maratona mental. Fica até assim. E o fato é que até hoje, quando eu falo para a câmera, eu sinto assim. Existem algumas pessoas que não têm isso. E elas são raríssimas. Deve ter acontecido alguma coisa de criança. É muito raro, assim. Você ter falado um negócio, eu não sei citar o nome de uma aqui, que é nato. É muito raro uma pessoa que... É que nem aquela pessoa que não tem medo de cobra desde criança, sabe? Tipo, o meu professor de jiu-jitsu, ele mexe com cobra. Fica pegando cobra. De verdade. Já perdeu uns dois dedos da mão. Não está nem aí. Literalmente. Cobra e jacaré. Então ele... Mas ele não tem medo de cobra. Então, assim, é raro um cara daquele, uma criatura como essa, né? A maioria de nós tem medo de cobra. Naturalmente. Não que tenha medo, medo, mas... Ninguém... É... A cobra não... Você não deixa a cobra andando na sua casa, você não vai procurar uma cobra, não sei ao certo. A maioria de nós, não. Então, essa parada que você está sentindo está instalada na sua cabeça. O único jeito... E eu... Quando eu comecei, eu forcei a barra. Eu fui fazendo, 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 fui fazendo... E, eventualmente, ficou um pouquinho melhor. Mas não ficava 100% melhor. Eu nunca ligava a câmera e ficava melhor. Teve uma vez que eu fiz 365 dias seguidos o vídeo. Se você procurar no YouTube, você vai ver alguns deles. E eu vou te falar, tinha dia que era bom e tinha dia que era ruim. Até que, eu descobri um jeito que me fez ficar super tranquilo em relações. O jeito que eu fiz, que funcionou pra mim, foi começar a fazer lives e falar com pessoas. Então, assim, se você parar pra pensar que lives vão te fazer, vai ser mais simples porque você vai estar falando com pessoas, é importante. Só que, no começo, você não tem lives, né? Na maioria das vezes, a gente não tem tantas pessoas assim. Então, como é que você quebra essa parada? Como é que você quebra isso? Você quebra com uma parada que se chama esperança. Você sabe que você vai camelar, que vai ser difícil. Você tem que fazer de qualquer jeito, feito é melhor que perfeito, frequência é melhor que excelência. E, eventualmente, você vai ter uma pequena massa crítica te seguindo. E quando essa pequena massa crítica te seguir, você vai ter um fluxo de pessoas pra você contar que vão, vai durar uma eternidade. Então, você vai camelar por aí uns seis meses, se você fizer com bastante consistência. Eu imagino seis meses. Ou até antes, você já vai, ou você, aquilo que hoje é muito difícil vai ficar mais simples, que nem andar de bicicleta ou dirigir. Eu não sei se algum dia na sua vida vai ficar simples o suficiente pra você ah, eu vou lá, eu vou gravar. Mas, eventualmente, vai ficar mais fácil e você vai ter que ter esperança que isso você vai colher lá na frente. Então, você tem que push through. Você tem que, você tem que fazer a parada, né? Você tem que fazer o exercício mesmo sem gostar muito. mas, é isso. E um hack, uma dica que eu olho é procurar falar pra pessoas. É fantástico falar pra pessoas, cara. Porque, e não é nem por mim, o meu cérebro tá olhando pra você, eu vejo se tá dando certo, se tá dando errado e vou ajustando. Então, se você olhar no meu Instagram, eu transformei quase tudo em pessoas. porque eu sou assim, tem gente que não é. E o chato, o chato é, é muito faixa branca também. Você tá só no começo disso. Muita prática, muito feedback. O feedback vai vindo dos seus próprios caras. Até hoje, me chamam de chato, não chamam de chato. É porque é muita gente, né? Então, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. É. Então, assim, eu falaria, eu falaria lives quase que diariamente, no mesmo horário, no horário onde você é mentalmente melhor. Por exemplo, meu é de manhã, à tarde eu sou mais irritável, eu sou mais, à tarde é tudo mais difícil pra mim. Minha esposa é o contrário. Ela gosta da noite. Se você gosta da noite, você gosta da tarde. Vai, e rola com a sua audiência. E aí, se eu não tivesse ninguém pra entrar nessa live, eu escolheria um tema aleatório do meu leque e falaria desse tema. Até alguém me fazer uma pergunta. Aí eu falaria, escassez, 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 fiz esse escassez aqui, escassez ali. Alguém ia fazer uma pergunta e eu ia responder essa pergunta. Aí eu, né? e eventualmente, de um, dois, três, a coisa vai aumentando e aí eu vou rolando. Eu já rolei uma, aí quando, como eu rolo todo dia com a minha audiência, rolo, né? É uma analogia pra dizer, eu luto, eu encontro aleatoriamente com alguém que eu não conheço, não sei o que você vai perguntar, você pode gostar de mim, pode não gostar. Você pode ser mais agressivo, você pode ser mais defensivo, você pode ser mais receptivo, não sei. E essa rolagem é o que eu aprendi do jogo. Porque não adianta nada você ficar fazendo técnica sem rolar. Também não adianta nada só rolar.